Praticamente um quinto do eleitorado não compareceu às urnas no primeiro turno em Mato Grosso do Sul. De quase 1 milhão 877 mil eleitores, 398 mil não votaram. O prazo para justificar é até 6 de dezembro. É só procurar um cartório eleitoral. Ele vai dizer porque ele não votou através de um requerimento. E se o juiz achar plausível o motivo dele, vai deferir e ele vai ter o cadastro regularizado. E se o juiz não achar plausível? Ah sim, aí vai ficar estabelecida a multa e ele tem que recolher essa multa eleitoral. O valor? É aquele valor, R$ 3,50, né? E ele vai até uma agência bancária, recolhe, nos encaminha a guia paga e a gente dá baixa. Quem estiver fora do país tem um prazo diferenciado para justificar a partir do momento que chegar ao Brasil. Aquele eleitor que estiver viajando ao exterior, ele tem até 30 dias da chegada quando ele chegar ao país vai comparecer no cartório dele para que sejam fotocopiados os documentos, no caso o passaporte, onde comprova que ele está viajando, a data de entrada e de saída. E assim vai ser encaminhado ao juiz que deve deferir e ele ser regularizado perante o cadastro. Quem tem domicílio eleitoral em Campo Grande, por exemplo, e estiver em outra cidade do país no próximo domingo, pode votar, desde que tenha se cadastrado até o dia 23 de agosto para o voto em trânsito. Todos aqueles eleitores que compareceram e se cadastraram para votar fora do seu domicílio eleitoral, eles têm esse direito. Do contrário, esse prazo se encerrou e o eleitor vai ter que apenas justificar em alguma sessão eleitoral do país. Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo turno.